Música Estamos no segundo bloco do Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre sorte e azar Claro que é impossível a gente iniciar falando sobre esses conceitos Sem entender como nós vemos a vida e o destino das pessoas Eu quero ver um pouco também o Bispo, como ele coloca, como é que ele entende O nosso papel na construção do nosso futuro e do nosso destino Bem André, a gente vive uma grande realidade A porta do céu continua estreita e parece que cada dia está mais estreita E as pessoas têm feito várias questões, vários momentos para tentar mudar isso Acreditando em sorte, vivendo uma vida aleatória E eu acredito na soberania de Deus Deus tem dado para cada um de nós uma porção justa Que porção justa é essa? Uma porção de medida justa Ele tem suas escolhas, sim Assim como nós também temos nossas escolhas Quando eu falei a respeito do livre-arbítrio Eu acredito que o Senhor, ele deixa para aqueles que querem Como o pastor, o Bispo Ele expôs que muitas pessoas têm tudo para dar certo e dão errado Muitas pessoas têm tudo para dar errado e dão certo Você vê que aquele encontro que Jesus teve com Mateus, que era Levi Ele foi pagar impostos E de repente ele chama Levi e diz Olha, eu quero mudar a tua história A pergunta é, você aceita? Mas o que eu tenho que fazer para aceitar isso? O desafio O cristianismo é um desafio Porque o inimigo da nossa alma Ele tenta apagar todas as nossas lâmpadas E quando não dá certo Ele acende todos os holofotes em nossa direção Eu costumo dizer que Ele tira tudo que temos E quando ele não consegue nos derrubar Ele tenta dar tudo que não temos Ou que nunca tivemos E é com isso que nós perdemos A nossa visão, o nosso alvo A questão de sorte ou azar A palavra é bem clara Que toda sorte de bênção Está sobre a minha vida Eu fui tentar entender um pouco isso E é simples A partir do momento que eu tenho A minha fé voltada no Senhor Toda sorte de bênção Está sobre a minha vida Mas deixa eu te fazer uma pergunta, bispo Então o senhor acredita que tudo o que acontece de bom Vem de Deus E tudo o que acontece de mal Vem do diabo? Não Não foi isso que eu quis dizer O que eu quis dizer foi o seguinte Tudo o que acontece de bom ou de ruim O domínio, a palavra domínio Só é dada ao nosso Deus Você pode ver que Não escolha Escolha Não é diferente Não é escolha de Deus que coisas Quem é que vai entrar? Porque as vezes a gente fala Decreto é domínio de Deus Ele sabe de tudo Aqui eu não estou tirando nisso Deus sabe de tudo que acontece De bom e de ruim O domínio está com Ele Com Ele Agora É escolha dele que pessoas morram Que o Miles Monroe com toda a sua família Bata no negócio e tragicamente Acabe a vida Tem coisas inexplicáveis na nossa vida Porque é difícil a gente entender que Do mesmo jeito que Deus escolheu hoje Para estar bem de saúde Ter uma filha com saúde Esposa Tu não sei o que Eu passo na rua e vejo um drogado Alguma pessoa que foi vítima Eu não vou falar nem das suas escolhas Mas também das escolhas dos pais Do sistema Que é difícil E aí Como é que eu vou falar Poxa Ele teve participação em protagonismo Na vida dele Tem pessoas que não tem Deixa eu falar um pouco disso André A teologia Ela Categoriza Duas vontades de Deus Ela chama uma vontade de Deus De vontade decretatória Que é aquilo que Deus decretou na história Absoluta e permissiva Seria absoluta Ou não tem nada a ver com esse conceito nosso Absoluta e permissiva Para o calvinista Deus só tem vontade absoluta Perfeito Simplificou mais Então a vontade decretatória É aquilo que Deus decretou Vai acontecer Então vamos por exemplo Pegar o caso que você citou Do avião do Miles Murrell Eu acredito que Deus decretou Que o avião dele caísse Vamos tentar entender A diferença de vontade de Deus Vontade decretatória Deus decreta a história O que vai acontecer Isso não significa que ele se agrade Na queda do avião Isso que é complicado na teologia Porque essa outra vontade de Deus É a vontade preceptiva Que tem a ver com os preceitos de Deus Por exemplo Um preceito de Deus na Bíblia é Não matarás Então Deus não gosta que o homem mate Só que no decreto da história Ele decretando a história Ele decreta por exemplo Guerra entre Israel E a Babilônia Então ele decreta que um rei Inimigo do Senhor morra Então perceba Que ele diz por exemplo Que não tem prazer na morte dos seus justos No entanto ele decreta o dia da nossa morte O salmista diz O Senhor sabe o dia que nós vamos morrer Não por pré-ciência Não porque ele olha para o futuro E prevê o que vai acontecer Senão Deus não seria soberano Porque a história está livre da ação dele Ele está de braços cruzados Vendo o que acontece Eu não acredito nisso Perfeito Ele decreta Ele escreveu a história Então dizer que Deus Decretou o mal para alguém Não significa que ele tem prazer No mal de alguém Esse é o paradoxo Que a gente encontra na Bíblia Que não dá para explicar E não dá para entender também Só dá para aceitar Eu vejo Deus decretando uma coisa Que é do seu desagrado Isso é o paradoxo que ninguém entende E que é o mistério da Bíblia Decretava o que ele não gostaria de querer Querer o que ele não gosta Entendi Agora, existe pontos que Deus decreta Agora também eu gosto de pensar também o seguinte Que o homem tem uma responsabilidade Deus dá lá em Deuteronômio 28 Ele chega a dizer lá sobre bênção E depois posteriormente sobre maldição O que pode levar a bênção O que pode levar a maldição E o que acontece Muitas das vezes hoje o homem Deus dá lá uma palavra Sobre alguma coisa que ele deve fazer E ele vai e desobedece aquilo Ele, de repente vamos dizer Que você compre por impulso Aí você faz uma dívida maior Do que você pode pagar E aí você se enrola E aí na hora você O destino de muitas mulheres Esse fim de ano Exatamente Estou sentindo o que é isso aí E tem homens também impulsivos Compre pelo impulso E ele na hora ele não contabiliza Que ele não tem dinheiro para pagar Aí ele vai e fala Está vendo? Mas foi a vontade de Deus De repente uma gravidez Vamos dizer até de um casal casado Mas que combinou primeiro Terminar a faculdade Alguma coisa Mas aí vem uma gravidez No momento que eles Aí as coisas se apertam Ah, mas foi a vontade de Deus Porque a gente Às vezes A gente começa a atribuir Algumas vezes a Deus Alguma coisa que ele nos deu Uma certa liberdade Sabe? A Bíblia chega a dizer em Jeremias Né? Lá em Lamentações De que se queixa o homem Queixe-se dos seus próprios pecados Então eu acho que tem momentos Que Deus até Igual eu citei o exemplo Do apóstolo Paulo Houve um momento ali que Deus Paulo ficou praticamente Quase que passivo na situação Mas há momentos Em que nós sofremos Por causa de decisões erradas Como Saúl Saúl sofreu por causa de que? Decisões erradas Dele mesmo Sabe? Então ele fala Não, mas foi a vontade de Deus Que eu até me matasse Olha só no dia do juízo Ele diz Não Porque Saúl acaba suicidando-se Não, mas foi Deus Que Foi da vontade de Deus É complexo isso Porque ele Cometeu esse ato Eu acho assim Ele Foi ele Ele conhecia os princípios E ele desobedeceu André Eu respeito a posição calvinista Respeito Agora Eu não creio num Deus Destinando o homem para o mal Não creio num Deus Que é Perfeitamente amor Como é Perfeitamente justiça Deus Ele não é meio amor Nem meio justiça Ele é Perfeitamente amor Perfeitamente justiça E como tal Determinando Um homem para o bem Um homem para ter sorte Outro homem para ter azar Um homem para Para ser bem sucedido Outro para ser Mal sucedido Então eu creio que Deus Estabelece princípios Eu vejo por exemplo Deuteronômio 28 Como um princípio Até o versículo 14 É o princípio para se dar Bem na vida A partir do versículo 15 É um princípio para se dar Mal na vida Se eu Obedecer Os 14 primeiros Versículos Eu vou me dar bem na vida O destino Não está em mim O destino Está na obediência É um princípio Pré-estabelecido Se eu não obedecer Eu vou me dar mal na vida É simples assim Mas e de acontecimentos Na vida que não tem Participação ativa De escolha Por exemplo Uma criança que nasce cega Contingências Aí eu vou entrar No ponto do pastor Braz De que se queixa um homem Uma criança nascer cega Uma criança ter câncer Uma pessoa que lutou A vida toda Para ter saúde No final da vida Morre minguada No hospital É consequência Do pecado de Adão Então eu não posso Culpar a Deus Semana passada Um pastor Perto da minha igreja Aquelas duas crianças Que morreram Numa explosão de gás Em colégio São membros Da comunidade evangélica Em Padre Miguel Uma igreja Vizinha a mim E quando eu cheguei Na igreja Um vizinho desceu a rua E disse Pastor me explica isso Como é que Deus permite Duas crianças de oito Nove anos Crentes Morrerem Numa explosão de gás Aí eu disse para ele Exatamente o texto Pastor Braz De que se queixa um homem A não ser dos seus próprios pecados Essa barbaridade Esses hospitais lotados Essa loucura Que tem no mundo É resultado Do pecado de Adão Deixa eu levantar aqui Entrar um pouco mais Na questão de sorte Azar De sucesso Ou fracasso De como a gente hoje Vê isso E às vezes passa isso Até de púlpito Deixa eu talvez fazer Algumas referências De perguntas Que vieram do pessoal Na internet Em situações Em guerras No antigo testamento Onde Deus Era interessante Que ele meio que 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 Falava assim Olha Enquanto você estiver Com a sua mão Segura no alto Vai estar ganhando Quando cair Perde Enquanto você tiver cabelo Vai ter força Quando não tiver Parece que ele Ele dá ao homem As situações Eu sei que é obediência Mas parece Isso torna Às vezes quase um amuleto Enquanto o cara Está aqui Está ganhando Enquanto aqui Né Deus coloca Essas coisas Como é que vocês Entendem isso Talvez porque Hoje É feito também Às vezes em igreja De bênção De você acha Que a sorte Ela se coisificou Nós Nós fazemos A fé Um amuleto Da sorte Como é que vocês Entendem isso Porque depois Eu vou entrar Em amuletos físicos Mas antes de falar De amuleto físico De figa De não sei o que De certo modo Como é que vocês Entendem essa questão De ter sucesso Ou ter azar No sentido espiritual Que a igreja Trata hoje De fé Existe um princípio Da palavra Que se você crê Em Deus Você está seguro Se você crê Nos seus profetas Você prospera O que que acontece Moisés Ele não tinha A admiração De todos ali Até porque Ele ficou 40 anos Fora E assim É um princípio Não é você Idolatrar o profeta Mas você precisa Acreditar Naquela pessoa Que está Na frente Eu acho que quando Deus pede pra Moisés Enquanto ele está ali De mãos Erguidas Quer dizer Deus está dizendo assim Esse homem É autoridade espiritual Pra guiar vocês O propósito de Deus Não era tanto A posição em si Pra aquilo ali Virar uma Era só pra aquele momento Era pra depois Tanto é Que a gente vê Mais na frente A situação Da serpente de bronze Que depois vira Até um problema Porque o pessoal Depois quer usar Bota o nome De Neustan Mas o objetivo De Deus Não é tanto Talvez na posição É no objeto Ele quer passar Uma ideia Eu acho que Nesse momento Moisés É a autoridade espiritual Que vai orientar vocês Vamos pra um rápido break Depois a gente volta Porque hoje Nós temos práticas Assim Não necessariamente Levantar a mão Mas tem Suor E bata E tudo Como é que é visto isso E a autoridade É o pastor da igreja O principal E pessoas Às vezes são curadas Como é que é isso tudo É amuleto É aquilo que a gente viu No antigo testamento Vamos pra um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já